Com traços modernos, o velódromo olímpico é a sede das provas de ciclismo de pista do Rio 2016. Com pista feita de pinho siberiano após os jogos, a estrutura erguida para o evento será usada como local de treinamento para atletas de alto rendimento e fará parte do Centro Olímpico de Treinamento COT, voltado para atletas de alto rendimento e permitirá que o Rio possa sediar competições internacionais. O centro da pista receberá equipamentos para a prática de taekwondo, esgrima, boxe e levantamento de peso. O velódromo poderá ter 740 alunos por mês de projetos sociais. O evento teste, que era em março de 2016, foi adiado para maio por atraso da montagem da pista. A previsão de custo é R$ 143,6 milhões, recursos do governo federal e execução prefeitura após o aditivo de R$ 24,8 milhões e a capacidade é de 5 mil lugares. A previsão de custo é R$ 143,6 milhões e a capacidade é de 5 mil lugares. A previsão de custo é R$ 24,6 milhões e a capacidade é de 6 mil lugares. A CIDADE NO BRASIL